Conversa com Deus, cada um busca as suas forças, aonde consegue, aonde acredita, aonde pode. Descendo, estamos indo aí, que está ali da tentativa, buscando, buscando o treino, não conseguiu fechar, uma linda raspagem já está indo ali, buscando as forças de aniversária, tentando trabalhar o... Um ataque naquela gola, esticou o arco, mas não conseguiu lançar a flecha, mas muito bom o jogo, muito bom o jogo mesmo, vitória!